Oi nenês, eu sou a Bibi Garzarek, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pedem, assim, muito. Eu acho que esse é um vídeo que vocês me pedem, esse que eu criei o canal, que é pra mostrar pra vocês o meu celular. No caso, a qualidade desse vídeo vai ser bem ruim, porque eu vou gravar com o meu celular antigo, que no caso é o 7, e tá assim, só um pouco quebrado, ok? Só um pouquinho. E eu gravo com o meu celular de agora, que é o 8. Sim, gente, eu nunca, eu acho que nunca na minha vida eu vou ter um celular novo, porque eu sempre quebro, vocês vão ver com o meu celular novo, tá? Esse aqui é o meu celular antigo, vou mostrar o meu celular novo pra vocês daqui a pouco. É, enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos para o vídeo. Gente, a qualidade é muito ruim, dos corpos. Mas esse é o meu celular novo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tá... Ai, meu Deus. Ele tá todo quebrado também. Gente, eu sou muito ruim com o celular, entendeu? Então, esse é o meu celular, é o 8, branco, silver. Gente, sei lá, esse aqui. É, eu tenho essa capinha aqui. Eu não sei se vocês ligam pra essas coisas, mas eu tenho essa capinha aqui. E eu deixo na minha capinha a minha identidade da escola, porque, como vocês sabem ou não, a gente tem que passar, ter a identidade pra ir no banheiro. Enfim, é, agora eu vou mostrar pra vocês o meu celular. Gente, eu não fiz limpa em nada, então. Gente, eu sei, meu papel de parede é bem assim, tongo, mas eu acho muito sim. I'm that bitch. Então, eu deixei esse papel de parede. Eu não tenho senha no meu celular, porque eu sempre esqueço, e às vezes a minha digital não funciona, daí eu tenho que botar a senha, daí eu me estresso, então eu só deixo sem senha. Que é muito perigoso, ok, não façam. Então, eu não tenho senha. E a primeira pasta é esses negócios que eu não posso apagar, porque eu apago todos os aplicativos que eu não uso. Então, eu só tenho... Ah, e meu celular tá em inglês, gente. Então, eu tenho o negócio de saúde, que eu não uso. Tem a minha carteira, que eu não uso. E tem o Find My iPhone, que no caso é pra você... Quando você perde seu celular, a sua família tem a sua localização. Que no caso, meus pais têm a minha localização o tempo todo. Tem o negócio de gravador, que, gente, eu gravo muita coisa. Sabe o que eu faço? Às vezes eu ligo pra alguém e pergunto pra eles coisas sobre as minhas melhores amigas e gravo. E eu mostro pra minhas melhores amigas. Gente, desculpa, eu sou muito dessas. Eu sou muito Regina de Orde. Tem o calendário, o horário, o Safari, que eu nem sei aqui que foi a última coisa que eu pesquisei. Ah, pesquisei o plano de fundo. Tem o Tempo, a App Store. Esse aplicativo aqui eu uso pra contar os dias que faltam até alguma coisa. Então, eu botei 18 anos. 530 dias até eu ter 18 anos. Às vezes eu só coloco, tipo, dias das minhas amigas pra fazer aniversário, que daí eu só printo e posto. Vocês entenderam o que eu tô falando? Calculadora. Daí tem o FaceTime, que aqui é muito, assim, popularzinha. É assim que a gente conversa com as pessoas. FaceTime o tempo todo. Como vocês podem ver, isso aqui foi tudo hoje e ontem. Eu, sério, estou sempre no FaceTime com alguém. Tenho pra ligar. Eu tenho o WhatsApp, só que como vocês podem ver, eu não uso muito. Eu uso mais pra falar com a minha mãe e com a minha irmã. E com um grupo que eu tenho com algum de vocês. Que não fui eu que criei, gente, então eu não posso adicionar ninguém. Aqui que é o portal Garzarek, que eu não vou mostrar o número de ninguém. Mas tem... Eu não sei quantas pessoas que tem. Ai! Tem 30 pessoas. Daí tem as minhas notas, que... Gente, eu uso muita nota e eu não posso mostrar pra vocês que eu tenho nas minhas notas, porque tem umas coisas muito pessoais. Tem as minhas settings, as minhas fotos, que eu tenho 4.846 fotos e vídeos, eu tenho 1.468 vídeos. Bom dia. Eu deixo tudo em álbum. Tem todas as capas dos vídeos, estão aqui. Todas, todas, todas elas. E... Ai, amo. Eu amo ficar vendo, sabe, tipo, as capas antigas. Fico pensando... Caralho, mano. Tipo, tem foto que eu nem tenho. Eu só tenho pra, tipo, essa foto aqui com esse menino. Eu nem tenho essa foto, mas eu tenho na capa, entende? Enfim. Daí tem a camera. Tem... Aqui são a minha primeira... E aqui tem uma outra pasta, que é pro Facebook, porque eu não uso muito, mas às vezes eu uso pra achar umas fotos antigas, mas eu mal uso, então eu deixo numa pasta. Aqui tem Google Maps, porque, gente, eu tô sempre precisando de GPS pra ir num lugar com os meus amigos. Então, sempre tem que ter GPS preparado. Aqui são as coisas que eu mais uso, que no caso é pra editar foto e editar vídeo. Então, tem o Fonto, iMovie, Vong, Kindmaster. Tem muita, 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 muita aplicativo aqui e aqui. Tem coisa pro YouTube e etc. Eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês explicando como que eu edito as minhas fotos. Mas, basicamente, eu edito com o VSCO e com o Lightroom. Então, é basicamente o que eu faço. Aqui são aplicativos meio que aleatórios. O Monkey é o aplicativo que eu já fiz um vídeo sobre, que é um aplicativo que você vai e fala com estranhos por 10 segundos. E é basicamente isso. O House Party é basicamente um FaceTime, mas é bom ter os dois, porque FaceTime é só pra gente que tem iPhone. E sempre tem um ou outro que não tem iPhone, então a gente vai no House Party, que daí vem mais gente. E o Psych é um jogo que, gente, é muito legal, sério. Eu amo jogar esse jogo no meio da aula, mocha massa. E, basicamente, você coloca o nome das pessoas que estão jogando, tipo, Bibi, João e Maria. E daí o Psych faz uma pergunta, tipo, se o João fosse preso, por que ele iria ser preso? E daí a gente coloca uma resposta, e daí as respostas são em anônimo, e você tem que escolher a resposta mais engraçada que você achou. E daí quem ganhar os pontos ganha. É meio complicado, mas é muito engraçado. Tem o YouTube, que, gente, esses são os aplicativos que eu mais uso. YouTube, TikTok, Twitter. Se você não me segue no Twitter, me segue. E no TikTok me segue também. Life 360, eu não sei se vocês sabem o que isso é, mas aqui nos Estados Unidos é bem, bem, bem popular. É, basicamente, pra ter a localização de alguém. Eu não vou apertar, porque eu não quero que vocês tenham a localização dos meus amigos. Mas, se você compartilha a sua localização com alguém no Life 360, você tem a localização deles também. Então, você pode ver o que eles estão fazendo. Se eles estão andando de carro, você pode ver quanto por hora que eles estão andando. Muitos pais têm esse aplicativo. Os meus pais não têm ainda. Provavelmente eles vão pegar. Mas, eu tenho com os meus amigos pra saber quando eles estão em casa. Se a gente pode sair, tudo mais. E aqui embaixo são os que eu mais, mais, mais uso. É o iMessage. Que é onde... É o nosso WhatsApp. Que, no caso, é o WhatsApp dos Estados Unidos. E o Snap. Que, gente, sério. Todo mundo usa... Gente, sério. Todo mundo usa Snap aqui. A cada segundo. No caso, eu tenho 57 pra responder. E eu respondi um monte. Não faz nem 10 minutos. É um Instagram. Que a gente acabou de bater 50 mil. Meu Deus, já tá com 50 mil e 300. Gente, sério. Ai, eu postei essa foto aqui ontem. Muito bonitinha. E esse aplicativo aqui. Que é o aplicativo que eu uso pra música. Porque o meu pai decidiu... É... Não ter mais Spotify. Vocês sempre me perguntam se eu tenho Spotify. Não, gente. Eu não tenho. Eu também reclamava um monte de Spotify. Porque você sabe quando você quer escutar alguma música. Só que não tem no Spotify. Então você tem que escutar no YouTube ou em outro aplicativo. É um saco. E daí eu falei... Foda-se. Daí não tenho mais. E a última coisa... Eu não sei que aplicativo é esse. Eu acho que eu baixei. Sem querer. Mas esse aplicativo... Essa pasta aqui é pras coisas da escola. Que no caso aqui em suas vezes você tem que ter o Classroom. E o Docs. Você tem que ter. O Fórum é teu uso pra quando eu quero... É... Não roubar. Colar nas provas em matemática. Gente, sério. Eu sou um... Em matemática. Me perdoem. Não façam, dou. É... Daí tem o Gmail. Que no caso eu ganho bastante email do YouTube e da escola. Então eu tô sempre cheia. Eu nunca vejo nada. Bem... Irresponsável. E a foto de fundo é eu e a Lauren. Amo muito ela. E gente, esse é o... Meu celular. Eu não sei como que as pessoas fazem isso. Eu acho que eu fiz certo. Comenta se você tem algum aplicativo que eu tenho. É... E é basicamente isso. Então os aplicativos que eu mais uso é Snap, Insta e iMessage. É isso, gente. Beijo. Amo vocês. E me sigam no Instagram. E no Twitter. E no TikTok. E é nóis. Ai, muita gente também tá pedindo meu Snap. Gente, eu não adiciono ninguém no Snap mais. Se você me adicionou... Você levou sorte. Porque eu não adiciono ninguém mais. Só os meus amigos aqui. Porque eu só respondo os meus amigos daqui. Gente, eu tenho que parar e derrotar nos vídeos. Enfim, é nóis. Esse foi o turno pelo meu celular. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se você não gostou. Vocês que pediram. Eu também não. Gente, eu não sei por que vocês querem um turno no meu celular. Mas foi isso. É isso que eu uso. Esses são os apps americanos. TikTok aqui. Eu não sei se TikTok é famoso no Brasil. Mas aqui é, assim, um dos mais famosos. E é basicamente isso. Esse é o meu celular. É nóis. Tchau.